A EMATER do Rio Grande do Sul está completando 62 anos de existência no nosso estado no dia 2 de junho. E é uma alegria estar aqui na condição de diretor técnico nesse momento em que comemoramos essa data. E desejo compartilhar esse momento de alegria, de felicidade com os meus colegas de trabalho, os 2.244 colegas que fazem a extensão rural no Rio Grande do Sul. E também, e muito especialmente, com os agricultores do nosso estado, com as famílias rurais e com as nossas parcerias com quem convivemos e interagimos durante todo o tempo com a missão de levar o desenvolvimento rural para o rural gaúcho. E também levar as políticas públicas, fazer com que as políticas públicas possam chegar a cada canto, aos cantos mais distantes do estado do Rio Grande do Sul. A EMATER começou lá em 1955 como uma entidade que levava desenvolvimento econômico e social ao rural. Ao longo desses tempos, nós evoluímos e chegamos ao estágio em que nos encontramos hoje com muitas formas de fazer a informação chegar à família rural. São outras formas de mídia, de metodologias, o nosso site, as redes sociais, a TV EMATER recentemente implantada fazem com que a informação chegue no meio rural, provoque a reflexão dos agricultores e, ao mesmo tempo, ele sabe que ele vai ter um escritório da EMATER em cada um dos municípios do estado onde ele vai decifrar melhor, onde ele vai buscar mais informações sobre as políticas, as informações que são veiculadas nas nossas redes e nos eventos promovidos pela EMATER em cada canto do estado. Nesse momento, a gente só tem a comemorar, mas é bom salientar que a gente briga, a gente luta para ter um rural com gente, para diminuir esse êxodo, para diminuir a saída dos jovens rurais, para que aconteça, de fato, a sucessão rural. Mas, para isso, é preciso que essas pessoas saibam que têm a atenção das políticas públicas e, entre elas, a extensão rural. Porque nós precisamos, de fato, de um rural com gente. Mas esse rural com gente precisa ser com gente feliz, com gente que está ali, porque quer estar ali, porque vive bem ali e porque se sente bem, produzindo alimentos e riqueza para o nosso estado.